Domingo, 23 de outubro de 2011, fazer um tirapoeira aqui com raspa camada, aqui do amigo Davi em São José. Olha a galera aí, Adrian, Davi lá, nosso brinquedinho, simbora. E aí, Ben. Bomzinho, saltinho aqui então, José com raspa camada, valeu! Uhuuu, show de bola! Paraqueta rosa, não é meu não, só peguei emprestado. Valeu! Show de bola! Show de bola! Obrigado.